e está no ar mais um programa do canal seis da net tv comunitária do rio tendo o prazer de estar aqui com o cineasta noilton nunes e brindou os nossos telespectadores da nossa tv com autorização para gente exibir três dos seus filmes esse programa é para falar sobre isso agora para começar primeiro saudando e agradecendo a presença e o presente e noilton deu para os telespectadores da tv comunitária do rio e dizendo noilton como é que estão o descanso a tranquilidade aí miguel pereira nessa quarentena que todo mundo está enfrentando olha o isolamento forçado pelo menos eu não posso reclamar porque foi eu fui de uma fertilidade incrível eu tinha pelo menos três livros que eu pensava em preparar mas eu nunca tinha tempo nunca parava para encará-los com o isolamento eu encarei os três adiantei quase até o fim cada um deles e preparei também o lançamento do meu próximo filme que vai chegar ele está concorrendo ao grande prêmio do cinema brasileiro que acontece ninguém sabe qual vai ser a data né porque geralmente seria no teatro municipal em junho ou julho agora ninguém mais sabe qual vai ser a data e talvez acabe sendo uma exibição é uma um grande prêmio entregue é via virtual né é esse aí é esse aqui o lente filmes apresenta que é um documentário sobre uma pequena produtora é no rio de janeiro nos anos 70 que realizou obras primas como ladrões de cinema na boca do mundo leucemia e vários outros trabalhos então esse filme eu quero fazer uma grande divulgação dele agora nessa quarentena agora em miguel pereira eu estava primeiro em botafogo passei a primeira parte do isolamento na minha casa em botafogo mas o meu filho foi lá e falou não o casal de idosos sozinho não dá aí ele nos trouxe aqui para miguel pereira então aqui eu estou preparando esse lançamento do lente filmes apresenta porque eu considero o grande prêmio do cinema brasileiro uma um acontecimento muito importante para o nosso cinema para nossa cinematografia e para nossa cultura de uma maneira geral e este prêmio ele deveria ter o mesmo impacto na sociedade brasileira que tem o oscar porque o oscar é transmitido para o mundo inteiro e o nosso grande prêmio que dá um prêmio de homenagem ao grande hotel não pode ter então eu vou fazer esse mesmo trabalho é grande para que esse grande prêmio do cinema brasileiro seja conhecido por todos e e a e a participação seja enorme então o o leite filmes eu vou começar a colocá-lo diariamente informações sobre ele nas redes sociais mas agora eu quero agradecer muito a tv comunitária e fazer um elogio ao trabalho que vocês estão fazendo o trabalho a mudança que vocês fizeram na tv comunitária ela precisa ser do conhecimento mais amplo porque eu ligo antigamente eu não ligava muito a tv comunitária a partir do momento que eu comecei a ligar a tv comunitária e ver a mudança que vocês fizeram eu a primeira coisa que eu faço quando vou ver televisão é ligar o canal 6 da net e tenho sido surpreendido com grande é com grandes depoimentos com grandes é pensamentos né e vão fluindo através do trabalho que vocês têm feito muito parabéns tv comunitária e vamos lá voltar ao nosso programa de hoje muito bem muito obrigado aí por suas palavras sempre muito bondosas com a tv comunitária e eu queria saber o seguinte essa decisão de você nos surpreender com a liberação de três filmes da sua produção da sua é dos seus filmes produzidos por você para gente liberar essa ideia na quarentena fala um pouco sobre isso antes da gente falar sobre cada um deles olha eu sou presidente do movimento dos sem tela ms tela então eu fico sofrendo muito bebendo a a impossibilidade dos nossos filmes chegarem as telas seja a grande tela seja tela pequena seja tela no aparelho celular esses nossos grandes trabalhos pequenos trabalhos eles precisam fluir como a água como a chuva e o brasileiro começar a gostar muito cada vez mais do nosso cinema então agora durante a quarentena e vendo que as pessoas ficam em casa procurando ver o que ver na televisão eu resolvi liberar todos os meus filmes que estão no youtube e particularmente esses três diretamente para a tv comunitária eu acho que esses três exibidos como vão ser em três semanas eles vão me dar uma uma visão muito boa e vão oferecer também aos meus aos aos telespectadores uma visão do trabalho que eu tenho feito e que eu quero deixar como preparativo para querer e ver o mente filmes apresentar é claro o pessoal vai querer ver mesmo então você nos ofereceu três filmes eu queria que você comentar eu vou primeiro passar se você me permitir aqui vou passar um pouquinho é do filme que nós vamos exibir depois dessa entrevista com você que você vai falar sobre os três nós vamos exibir estamos exibindo né esse esse filme logo depois desse programa nós vamos exibir esse filme aqui e eu queria que você comentasse vamos lá eu vou colocar ele aqui na tela para a gente é a Regina uma antropóloga os destinos dos saberes e esse filme e esse filme é uma homenagem aos professores aos estudantes aos pesquisadores o Brasil de hoje eu vou deixar um pouquinho lá onde falar é culpa do seu povo você seu avô vem de outro lado para cá quando chegar quando chegar aqui enganou nós os meus avô né e agora nós não nós não não vamos não vamos branco nem branco não vamos enganar essa fala do Raoni eu gravei quando eu fui é a procura dele durante um mês do mais ou menos um aviãozinho teto teto nós íamos pousando de aldeia em aldeia para procurar o Raoni e convidá-lo para uma um evento que ia acontecer em Goiânia e em Cuiabá então depois dessa apresentação dessa entrada do Raoni nesse filme Regina antropóloga vem uma viagem enorme de trabalhos que ela foi desenvolvendo e que para não ao meu olhar é tem uma 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 expectativa de que as pessoas que estão estudando hoje com tanta dificuldade estão nas nas universidades com tamanha é tamanhos ataques eu acho que esse filme é um filme que mostra porque que é importante o estudo porque é importante a antropologia a antropologia porque é importante a sociologia não podemos nos render perante pessoas que estão levando o Brasil para o obscurantismo pessoas que não se interessam em fazer com que o povo fique cada vez mais sábio mas sábio o brasileiro nasceu para ser sábio cada brasileiro tem o dever de ser gênio e nós vamos fazer acontecer isso queiram ou não queira Regina antropóloga hoje depois dessa dessa nossa apresentação aqui vai bater muito bem vamos para o próximo e agora é é esse filme você produziu fala um pouco sobre quando foi certo como é que você é desenvolveu esse projeto antes da gente ir para o próximo filme caseiro é depois de muitas viagens que eu eu acompanhei a Regina é a minha a minha esposa né vivemos a trinta e tantos anos juntos temos dois filhos e quatro netos então ela como antropóloga ela viaja muito para congressos e eu e cada congresso desse cada viagem dessa para mim é um é uma um alimento para um um documentário então é a ida ao xingu nessa viagem que nós fizemos para acompanhar a o coarupi homenagem ao Orlando Vilas Boas um dos coarupis mais incríveis que aconteceram lá no xingu foi uma uma coisa assim que eu gostaria que as pessoas todas nesse Brasil acompanhassem e notassem a importância da do que que do que são os povos indígenas e não deixar que eles sejam massacrados como estão sendo massacrados atualmente e depois nós fomos percorrendo outras atividades eu fui acompanhando outras atividades dela então nós fizemos uma viagem não só pelo Brasil mas em vários museus que ela também faz a pesquisa sobre patrimônio histórico né então eu fui com ela é percorrendo museus na Europa e na Venezuela na Colômbia e várias partes com esse e esse filme tem esse intuito arrematei tudo que estava dentro das minhas gavetas e fui colando uma contra fizemos esse filme com muito prazer para que ele sirva de inspiração para muitos estudantes e professores o ok então agora nós vamos passar um trechinho e depois você vamos assistir juntos desse trechinho depois você faz o comentário vai ser o sigilo eterno Vamos passar um trechinho para o pessoal aí que vai acompanhar na semana que vem. Você consegue ouvir o áudio? É do Blais Rivera, junto com o David Till, que eu considero que eles apresentam o filme. Esse começo ali é internacional, olha como é linda, olha como é lindo, como é de música linda. E o Brasil não conhece esse tipo de trabalho, porque o impacto, a agressividade da indústria norte-americana, que ocupa todos os nossos espaços, na televisão, no cinema e nos celulares, não deixa que trabalhos como esse, que não é porque seja meu, não. Eu vendo esse filme agora, eu falo assim, mas que filme bonito, que filme interessante. Então, eu acho que é um prazer vê-lo acontecer na tela da TV comunitária. Ele já passou em vários lugares, já passou no Canal Brasil, já passou em várias situações. Entrou, inclusive, no circuito de cinema, passou no cinema Estação Botafogo. Mas, como nós não tínhamos verba para mantê-lo em cartaz, para você manter um filme em cartaz, você precisa gastar muito dinheiro com propaganda e chamar o público. Nós não tínhamos praticamente dinheiro nenhum para fazer a sustentação do filme na Estação Botafogo. Mas, de qualquer maneira, ele abriu muitas portas para que nós possamos continuar a fazer os próximos filmes. Os nossos filmes, digo, os meus e os dessa turma que trabalham comigo, eles são filmes de baixíssimo orçamento. São filmes feitos com o prazer de fazer. Então, o cinema, agora, com essa situação toda que nós estamos vivendo, ele vai ter que reinventar outras maneiras de se produzir. Não vamos poder ficar esperando as dotações que esse desgoverno não vai liberar. Então, nós temos que inventar novas maneiras de realizar os nossos filmes. Sigilo Eterno é um exemplo disso. Muito bem. Vamos agora à terceira produção das três oferecidas aqui pelo cineasta Noilton Nunes, que é A Arte do Renascimento. É impactante. Então, Noilton, eu sugiro assim, vamos deixar aqui início, sem a gente comentar nada. E, logo depois, eu abro o seu microfone, ok? Ok. O que é A Arte do Renascimento? Fala aí, comente, Nô Hilton. Olha, esse filme é sobre o Silvio Tendler, se chama A Arte do Renascimento, porque eu sou amigo do Silvio Tendler há 50 anos, e quando fui visitá-lo, ele estava em cadeira de rosas, numa situação muito adversa, e eu acompanhei os primeiros passos que ele foi dando para sair do processo de uma operação gravíssima que ele sofreu. Então, os primeiros movimentos eu fui acompanhando e, a partir daí, nós resolvemos fazer um filme que é uma mescla de vários filmes que ele fez e de vários encontros que nós tivemos com os nossos amigos cineastas. Então, o renascimento que é colocado ali é um renascimento dele, mas também é um renascimento nosso, como povo. Nesse momento, estava começando o processo contra a Dilma. Então, nós temos cenas daquelas maluquices todas que foram feitas, e eu ficava muito preocupado, pensando, será que nós vamos embarcar numa canoa furada? Acabamos entrando num transatlântico furado. Mas, agora, esse transatlântico já está fazendo água, e como eu disse aqui na última entrevista que você fez comigo, não acredito que esse desgoverno vai até o fim, vai cair e não vai demorar. Então, esse filme sobre o Silvio Tembler passou no Festival de Brasília, e houve uma ovação no final, e todo mundo gritando, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, em referência às manifestações que estavam acontecendo no Brasil inteiro, dizendo que as manifestações iam ser muito maiores do que aquelas que a gente estava vendo naquele momento. Agora, não podemos fazer manifestações nas ruas, porque o momento pede isolamento. Eu estou cumprindo a risca, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, isolamento completo. Então, esse filme não vai poder misturar essas pessoas todas pelas ruas, mas poderá fazê-lo através das telas de televisão, como da tela da TV comunitária que vai apresentar esse filme. E tenho absoluta certeza que vai ser um grande acontecimento de público na sua tela, meu caro amigo Moisés. Noílton, nós, então, indo já para o encerramento, eu queria... Uma das colocações suas, naquela entrevista, e que você hoje repetiu um pouco, você falou da quantidade de horas que se passa de filmes estrangeiros, muitos deles sem nenhuma qualidade, etc., da indústria norte-americana, dos Estados Unidos, não norte-americana, estadunidense, né? Porque norte-americano tem o México, tem o Canadá e tal, Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco disso, essa tomada das nossas janelas de exibição no Brasil para filmes estrangeiros em detrimento da produção nacional, para a gente ir caminhando para os finalmentes. Em 1941, o Walt Disney veio ao Brasil. Em 1942, o Orson Welles veio ao Brasil. Isso tudo decorrente do grande passo que o nosso presidente Dutra deu, indo aos Estados Unidos em 1940 e pouco, e foi abrindo as pernas para que o cinema americano fosse tomando de assalto o Brasil. Foi depois de 1945, porque 1945 ainda era Getúlio. É a ida do Dutra, né? Exatamente. Mas antes do Dutra ir lá, os americanos já estavam se ensaiando a dominar os nossos mercados. O Walt Disney, mandar o Walt Disney para cá, mandar o Orson Welles para cá, para já fazer essa preparatória da invasão é uma coisa, se você analisar bem, é de um pensamento geopolítico muito intenso. Então, o que aconteceu? A partir daí, nós passamos a ficar completamente dependentes do audiovisual Yankee, principalmente. Por exemplo, quando a TV Globo foi montada com as antenas fornecidas pela ditadura militar, o que aconteceu dentro da TV Globo? Eles começaram a botar toda aquela porcalhada de filmes norte-americanos, porcalhada e filmes muito bons também, é claro, né? Mas tudo aquilo começou a tomar conta dos nossos espaços. Eu sempre lembro que é o seguinte, Hoje, se você pegar os jornais, se você for conferir lá na TV Globo, eles passaram três ou quatro filmes norte-americanos. Passa um na sessão da tarde, passa o Tela Quente, passa a sessão Tela Maior, Tela Menor, aquelas coisas todas, e de madrugada passam mais uns dois ou três. Então, passando, vamos por uma matemática rasteira, passando três filmes por dia. No final de dez dias, são 30 filmes. No final de 60 dias, de 20 dias, são 60 filmes. No final de um mês, são 90 filmes. No final de dez meses, são 900 filmes. No final de um ano, aproximadamente mil. Então, nos 50 anos que a TV Globo, estou falando só da TV Globo, existe, ela bombardeou os olhos, os ouvidos, as mentes, os corações dos brasileiros com cerca de 50 mil filmes norte-americanos. Nenhum país, nenhum povo sobrevive com pensamentos melhores, com um bombardeio intenso como esse. Essa é a grande bomba atômica lançada sobre os países que tentam furar essa ideologia norte-americana. Então, nosso grande objetivo, a partir de agora, é lutar cada vez mais para reverter esse quadro. A pandemia, o isolamento, está nos fazendo pensar muito, e pensar muito bem. Quando essa fase terrível passar, essa mortalidade toda tiver um outro momento, nós vamos querer todos os nossos espaços audiovisuais de volta. Tudo é nosso. TV, cinema, celular, Netflix, tudo isso é nosso, do cineasta, do artista e do técnico brasileiro. Muito obrigado, doutor Moisés. Muito bem. Veja aí, nós botamos aí na tela. Já falei com a produção aí e tal. Atenção, após a entrevista aqui, que estamos encerrando, vamos exibir o Regino Mantropóloga, Os Destinos dos Saberes, do diretor cineasta, Noilton Nunes. E na outra quarta-feira, hoje é que dia? 29. Na próxima quarta-feira, nós vamos ver aqui na tabelinha, na próxima quarta-feira é dia 6. Aí, no dia 6 de maio, às 23 horas, nós vamos exibir o sigilo eterno. O sigilo eterno será na outra quarta-feira. Não, pode falar aí. Na outra quarta-feira é 13. Vai passar, então? Não, não. Hoje é 29. 29, depois é 6. Isso, dia 6 passa o sigilo eterno. E dia 13... 6, 7, 13. Isso, e dia 13 passa a arte do vencedor. Ótimo. Então, são os três. E nós vamos, obviamente, divulgar pelas redes sociais e tal. Vamos mandar para o Noilton disparar aí para os seus conhecimentos. Ok, Noilton? Muito obrigado. Eu quero agora te dar mais dois minutos para as suas palavras finais. Muito obrigado pela decisão de nos oferecer os filmes para passar na tela da TV comunitária. E chame o povo aí para assistir um mini festival Noilton Nunes. Muito obrigado. E deixo os outros mais que eu tenho também à disposição. Tem mais de 50 filmes lá no YouTube à disposição. Então, aproveitando esses dois minutos finais, eu quero dizer o seguinte. É uma experiência muito nova você viver confinado durante dois meses, três meses, não sabemos quanto tempo mais, nós vamos continuar confinados, isolados. Mas o que está fazendo é que a gente consiga remexer nos nossos neurônios e começar a botar para fora o máximo de trabalhos que a gente queira botar. O Lente Films apresenta, por exemplo, eu gostaria muito, quero muito que chegue aos olhos de todos vocês. Vou fazer o possível para fazer, a partir daqui de Miguel Pereira, uma explosão interplanetária para que, da mesma maneira que o Oscar é conhecido, o nosso grande prêmio do cinema brasileiro também seja. Espero que o Lente Films esteja nele, porque ainda está na fase preliminar. É como o Oscar tem aquela coisa, a primeira seleção, depois a segunda. Então, ainda estamos... Mas o grande poder de comunicação que eu pretendo alcançar vai fazer com que as pessoas digam queremos Lente Films apresentar no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro dois mil e... dois mil e vinte. Dois mil e vinte. Dois mil e vinte. Noilton, muito obrigado. Certo? Mantenha-se em quarentena. Certo? Nós temos que ficar em casa. Certo? Não podemos desguarnecer. e muito obrigado. E obrigado a todos que nos assistiram. Até o próximo programa. Fique com o filme Regina, Uma Antropóloga, Os Destinos dos Saberes, do cineasta Noilton Nunes. Tchau, Noilton. Tchau. Muito obrigado. Tchau, 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 Tchau.